Ah um drone, ah um drone, ah um drone Então ele é? É Vamos lá então Deu uma travada doida aqui, esse jogo é campeão em bug né, mas é legal, pô que joguinho doido Isso aqui é Já andou aqui dentro dessa escola aqui Ah eu fui lá em cima e não podia bater em ninguém eu lembro Eu acho que não salvou o jogo então Vamos lá então Achei uma arma aqui Quer pegar um pente pra você? Tem um pente aqui Nem sei do que eu quero Furadeira tu tem? Ah vou botar aqui Vai que tu morre Tem dois medkit aqui, furadeira Tem o sanguinho também Um pente de metralhador, tu tens uma, que arma aí? Tô com o M4 M4, tem um pente aqui É esse comprido da M4, é né? É Aham Tava na minha mão quando eu comecei Aí, boa Aí Agora eu tenho pente Show Vamos lá Aqui embaixo eu não andei muito, eu andei só lá em cima Da outra vez Tava fugindo na verdade, não podia bater em ninguém É só correndo Acho que aqui não tem nada Será que tá perto do final do jogo? Esse é o último capítulo, né? Eu acho que é, véi Não tem certeza pra mim não, mas Não prestei atenção na história Não sei nem o que tá acontecendo Nem eu, cara Eu só ouço o cara gritando e dizendo pra ir pra tal lugar Nossa, um dos fixos que eles fizeram foi corrigir o volume do radinho, véi O cara deixa surdo Eu nem cheguei ali, eu repassei e nem li Provavelmente um deles era aquelas armas aparecendo na mão, né? É, pega uma use aí pra você Machado, use Ah, então eu vou usar essa use Eu vou usar essa use Vou usar essa use Tá Aí, garotinho A use guarda no peito? É, no peito É, eu já tenho um machado Eu não vou pegar outro, né? Dois machados pra quê? Ué, eu acho que salvou sim Tá todo mundo morto Tinha bem mais zumbi Mas tá mostrando que a gente tem que entrar aqui Aonde? Tá trancado, né? No mapa Dá pra abrir? Ah, furadeirinha Tem outra porta aqui também Vou tentar abrir também É uma sacada da hora aqui com a visão pra lua O Schneider iria gostar de bater foto aqui O Schneider é o fotógrafo oficial O que é isso aqui? Conheço Achei que era um VR daqueles de movimento Mantena? Não, isso aqui é a Sky Escargada TV, é isso Quando eles descobrirem o meu canal Eu vou me promover Opa Tem coisa aqui Aí, ó Ah, ele falou Deve ter outra antena Encontre isso Tá bom, então Deve estar lá em cima Tem mais um andar É, no lado É, bem aí onde tu tá mesmo Deve ser aqui em cima Tem mais um andar, ó Vamos lá Errei, eu tô com Agora eu tô com Por sinal, eles falaram que a nova mochila tá disponível Só mudou que agora é camuflado? Só isso? Isso é a nova mochila? É o design só É Que viagem Tudo de conta Nossa, os caras A nova mochila chegou Botaram uma skin no quadradinho Nossa, que sacada mal feita Pelo amor de Deus Tá aí Pronto O sinal ainda está distúrbido Não é suficiente Tá aí Agora, meu filho Nossa O mapa vazio Sem nada pra fazer Pois é Aqui tem um raio-voltage também Aí, ó Tem outra aqui, ó Do outro lado Cada antena tem um fio que vai no Uma coisa Ah, eu deixo pra ti Que tu é o cara do Sage Ah, dá pra ver essa idade mesmo Nossa, tem coisa que a gente está atrás de uma Dar uma foto da filha dele Só me ensinou um top essa história, hein Tô no apocalipse zumbi, meu filho Supera Eu tenho que pegar minha pistolinha aqui Porque Senão não tem Meu Deus do céu Cheio de criança aqui Eita, caiu, hein Ih, não tem mais bala Peraí Meu Deus Eu tenho uma arma aqui, ó Pô, a gente começou com bem pouca bala, né Tá subindo aqui Ah, eu não comecei sem arma nenhuma O jogo não deu nada Cara, que estranho, né Eu acho que é pra descer, né Eles estão subindo Mais um aqui, ó É, pode ser Só redshot furioso Ui, esse não deu Ah, eu não vou pegar Trocar E aí, é só seguir os zumbis, será? Pô, mas dá uma semestante de zumbi, velho Pois é Tem mais aqui, ó Nem sei quanto tiro tem essa bala A sala de aula aqui tá aberta Volta pra estudar, galera Ui Acabou a bala Rapaz, eu acho que eu vou no machado também Porque a bala tá escassa Na verdade já acabou, né Vou até jogar arma fora aqui Ele falou que era pro ginásio Deve ser no primeiro andar então, Marco Não deve ser nesse aqui não Ah, mas não está no primeiro andar, né A gente desceu dois Um É aqui sim, aqui O começo Deixa eu olhar o mapa É aí atrás mesmo Ah Achei uma pistola aqui É aqui o objetivo Mas é, parece ser na rua Aqui atrás Vê se não é numa gaveta aí Você quer precisar essa munição aí? Não dá Acho que eu tô só com a desert É Essa pistola tu vai pegar? Não, pode pegar Então eu vou pegar ela Porque Aí Deixa eu pegar Minha desert aqui Difícil pegar Arma cruzada Aí Essa gaveta aqui Geralmente tem coisa de foto Essas coisas assim Não Deve ser na rua Ali atrás mesmo Vamos ver lá então Um taco de beisebol aí Ou Lucilio Ah, eu tô com uma espadona louca Pra caralho Eu acho que a Lucilio É melhor que o machado O machado é bem pesado A gente anda mais devagar Com mais peso Acho que não, né Acho que não Não tem esse realismo todo É, aí atrás Tem um zumbizão aqui Será que Galerinha Ah, meu arqueiro Oh, é aqui atrás Onde tem uma quadra de basquete Aqui, ó Na real É um dormitório Acabou a missão de local Cara, tem que pegar a chave Sendo que a gente tem uma furadeira Achei aqui na biblioteca A biblioteca deve ser aqui, ó Onde tá cheio de bicho Ah, não é não Ali do outro lado tem um monte de bicho Onde eu tava atirando Provavelmente é lá Aqui atrás Aqui atrás É aqui mesmo, aham Não achei a chave Mas é aqui Meu, tem cara de biblioteca mesmo Entendeu? Trocadilha Não achei a chave Mas é aqui Meu Deus do céu Não tinha pego essa Agora eu peguei Ai, meu Deus do céu Vou até parar Boa, boa Tá, tem um tacap aqui Era pra chave Tá por aqui mesmo Tem estante Tem livro Biblioteca, né Só pode O mapa mostra Mostra aqui, na verdade Nossa, tá difícil pegar esse mapa, hein Só que parece ser um pouco mais pra frente O que? O tablet? É Quando fica ruim pra mim É por causa do guardião Aí tem que refazer Eu refiz antes de entrar, já Pra não dar ruim Será que tem mais alguma entrada pra cá? Eu já tô levando uma cadeira junto comigo Tem uma entrada Tem uma porta aqui, ó Aqui também tem livro, né O bicho correu Chegou correndo atrás de você Opa Lanterna Podia ser aqui, né Podia ser aqui, né Que é a sala na entrada É bem aqui que tá marcando o mapa Pode ser em cima também Oh, coisa É uma chave, né É uma chave Ele falou que é uma chave É, a biblioteca aqui não é Mas Vamos ver se é em cima No mesmo lugar ali Não, mas aí não tem nada Só se for no último Ou aqui, né No último é o É o teto, né Pode ser aqui também, ó É aqui, é aqui Ih, acabou a bala Uh, bem na hora Tá em cima da mesa ali Ah, é verdade Eu entrei olhando pro outro lado Vamos ver se não tem mais nada, né Como é que esse cara sabe tudo que a gente faz, né Se a gente não fala É, eu devo estar com uma GoPro aqui no peito É o Mark Zuckerberg A gente já tá usando aqui É, é a esquerda lá Será que vai ter outro boss no jogo? Não, se quiser Nossa senhora Uma foto Aqui dentro Oi, ah, que vesgo Ué, eu tô Nessa atualização Eu tô conseguindo matar melhor Antes eu era meio verde Aí, boa Eu não sei se melhoraram alguma coisa Atualizaram o Mark juntos É, talvez eu esteja enxergando melhor Tá ali a foto, ó Ui, achei de arma aqui, Marco Pessoas desaparecidas Eu tenho até medo de pegar, cara Capaz de bugar tudo Não, peraí, peraí Pega as armas primeiro Não vou nem pegar Deve ter boss aqui, né Será? Dá pra escolher, cara Eu gosto da M4 Se tiver Tá aqui já Meu, do jeitinho que eu gosto Eu tenho uma Uzi no peito também, cara Eu vou com a Uzi E tacar a babala Tá, e os peitos de M4 caíram tudo no chão Por quê? Vamos ver, vamos ver o que temos aqui Nossa, tem duas de M4? Não sei Tem? Essa daqui tá com uma mira Que dá pra mudar Coisa linda de ver Ó, com luz já e tudo Meu Deus Com mira com zoom Nossa senhora Essa é maravilhosa Tem uma AK aqui também Caso você queira Vamos levar tudo No braço Nonde der Ih, já bugou minha mão Não faz isso, pai Beleza Tô com três pentes Que pena que não dá pra levar Um monte de munição de primária Né, cara Então Nada a ver Agora É só três de primária Eu não vou levar de Uzi Vou levar de AK AK não M4 Tá Aqui eu tenho de pistola Cheio de munição também Se você quiser Esse aqui eu vou levar na mão mesmo Vamos ver o que mais que tem pra cá Uma AK Nossa, é coisa É, agora eu vou pegar lá A fotinha Tá Deserte eu já tenho Vou jogar ela aqui Nossa, chega a dar medo Desse tempo Aí Tá, eu vou pegar minha Uzi ali E já era Ah Não deu Ah, vai ver Acabou o jogo A missão principal do jogo Era buscar uma foto Da filha do cara A vida Por causa de uma foto Aí é top Vamos ver o que vai acontecer Agora, meu pai Trailhouse dead Vamos lá Giga Tá doido Meia hora As armas Resetaram Me Resetou tudo Ai, bagaceira Já engatilha a arma É, já engatilhei Eu achei que tinha acabado o jogo Que a missão principal Era achar uma foto Da filha dele Pensando no cara Que usou a gente Não, vocês vão só Vocês vão ganhar Vale refeição Alimentação Então não reclama A minha mão Tá começando A bugar aqui Esse jogo Não vai com a minha cara Aqui Tem mais arma aqui Furadeira Essas coisas Tá Esqueci Onde é que engatilha Aqui Aonde que tem Aqui Meu pai Botar arma Até não Não consegui mais se locomover Não consigo mais pegar Ah, que legal Esse jogo me ama Não consigo pegar o Magic It Ó, peguei Bugou aí? Bugou aí não é pouco Jogo maluco Nossa, a bola de basquete Parece um tijolo, velho Segui a bola caindo no chão Olha aqui É porque tá com umidade, pô É realista? Entendi, entendi Tá molhada? É isso aí, cara Agora vamos matar Um boss Porque a gente pega um monte de arma E não mata a boss Entendi E aí, pra onde tem que ir? Tem nada no mapa, velho? Ah, bom, acho que tem que sair De certa A gente já vai descobrir Vou levar a foto pra ele agora Daí conclui o jogo E pronto Acabou Muitas felicitações O hospital é bom? Ah, vamos sair lá no começo Como disseram, eles selaram a sua fé Mas, para acessar a metrô Você vai ter que romper essa ponte Vamos precisar de um explosivo Comece a ir para o penitenciário Eu vou te dizer o meu plano Along the way Eu vou enviar o local na mapa Cara, eu não consigo ficar lendo e olhando Eu vi que a gente vai pegar uns explosivos Que vai numa prisão, né? Só sai e fecha a porta depois O hospital também Ah, caramba Nossa senhora Ah, o cara grudou ali Eu acho que eu estou perdendo vida Não sei Não, não está vermelho Que bagada Ah, você não sabe abrir porta Olha, eu estou melhor Vi se Eu até acerto na cabeça agora Nossa senhora Um pente só na porta Tem um aí, ó Nossa, essa escuridão aqui é punk Aí a gente passa trabalho E na gravação no YouTube A galera enxerga tudo baita claro No monitor ali Na gravação do monitor É, é Acho que a gente está vendo tudo clarinho também Na escuridão total Nossa senhora Acho que botaram um auxílio para mim Porque eu estava errando muito Não é possível Nossa, não dá para passar por aqui, velho Aí, aí, aí Não dá Ah, não dá porque tem um negócio embaixo A gente não sabe levantar a perna Vai ter que sair lá pela frente, será? Eu acho que tem entrada aqui, ó Não tem? Acho que tem uma entrada aqui Cadê tu? Ah, não tem Eu vi um zumbi vindo daqui, ó Ó Ah, não Oh, droga Acho que não Eu achei que ele tinha saído dali Ah, meu pai Isso tudo? Pelo mapa não dá para ver, eu acho, né? Aqui, ó Tem que sair pela frente mesmo Ah, pariu, na reta da porta ali Daqui a pouco vai acabar essa bala, estou vendo Acabou Ah, tem mais armas Ah, tem mais armas Ah, tem mais armas Ah, tem mais armas Ah, tá sobrando? Sobrando eu pego, né? Eu pego se o jogo deixasse, né? Eu pegaria Eu quebro o meu controle na parede aqui Ah, meu Deus Ah, não desperdiço nem uma balinha Nem de menta Nem de... Aí Cadê você? Essa 12 é automática? Não precisa... Fazer a parada aqui? Cadê tu, Léo? Meu Deus Não me deixa sozinho, cara Eia, droga Ô, Léo Como é que engatilha essa 12? Você vai pegar ela Tem que apertar o gatilho Da mão esquerda Ah, mudou agora? Já faz uns tempão que mudou aqui no meu Não sei da configuração Ah, tá Aí sempre que for engatilhar Eu aperto uma vez Segura Um medkit aqui É, tem que ficar segurando Ó o loucão vindo aí Meu Deus Que trampo Essa arma branca é horrível Ela é E aí, onde é que vamos? Nós temos que ir na polícia Pegar um código De não sei o que lá Agora eu não consigo acessar o mapa Tô com uma arma na mão Sobrando Ah, droga Caraca, não tô me dando muito bem com isso aqui Acostumar com essa Segurada no gatinho Ó a musiquinha em tudo Só tem essa música no jogo, né, cara? Mais bola de 12 Tomar banho Não, eu tô cheio de kit Eu tô quase um paramédico Só que eu não consigo pegar o kit Eu acho que é porque eu tô com uma arma extra na mão, cara Deixa eu ver Cara, como eu sofro com bug nesse jogo Aí, garoto Manterna, um taco Bala de 12 tem aí Sobrando Tem Ó, os caras tão dando munição demais pra gente já Acho que é só isso É, eu tô com duas balas de desert Uma de pistola normal Três de M4 E tem de 12 também Tá legalzão Vamos lá Ó o vomitão ali Cara Acaba a bala de uma hora dessa Nossa, faz tempo que eu não vejo aquele zumbi grandão Pois é Tem partida que a gente entra Eu acho que quando entra com mais gente Aparece mais Tem um porta-retrato bem sinistro aqui na mala do carro Aí, ó Nada a ver em pézinho Parece um... Ah, tá Um casal Olhando assim Acho que era essa a mara do filme lá, tá ligado? Do chamado O cabelo preto Ainda assim é estranho Será que é referência aos mods? Pode ser, né? Desenvolvedor Vou quebrar Aí chega e explode e o cara morre Não atire no dev Do casal Aí, ó Foi falar, ó Apareceu um giga aí, ó Um giga? É Eu estou assim? Teu parente Não, pô Tu é macaco Matou o grandão sozinho Lá no esgoto é que é tenso, né? Era tenso Fiz outra montagem de macaco hoje Ah, eu vi isso aqui Eu só vi pequenininho Queria ver a foto Não, cara Fomeada Às vezes não engatilha Não sei o que que é, cara Ali outro grandão Só que desse é o menor Eu não estou conseguindo atirar com a 12, cara Eu faço um gatilho e não sai tiro O que que deu? Ah, tem que apertar o gatilho de novo Quer ver? Ah, claro que é Tá sem bala, não? Não, é que não precisa segurar o gatilho esquerdo Tu aperta, faz o movimento e aperta de novo Nossa Eu acho que eu perdi algumas balas, assim Faz E dale Faz Urra E dale Nossa senhora Esse sentiu dor Eles falaram que eles mudaram as texturas de algumas armas Mas não A gente viu assim Ah, eu senti, eu senti já Quando eu cheguei no jogo eu vi A desert eagle tá diferente, eu senti Tá mais brilhosa, assim O reflexo Essa 12 também tá mais bonita É, tem mais reflexo mesmo Tá com meio tracing o negócio Onde é que é a prisão? É pra cá, Marco Não é pra ir não Ah, vamos no objetivo Que a gente vai ter que vir pra cá depois também Nossa, você é longe pra caralho Eu não tinha visto, velho Atrás Atrás Ai, achei que eu ia te matar, cara Nossa senhora Ei, acho que eu vou morrer Ei, caralho Eu tô apanhando pra essa 12 aqui Legal Não tem mais bala Agora não tem, porque Não tem jeito Vou pegar a arma que eu gosto Pronto, é só um tirinho assim A gente acaba com a festa A gente já estraga o velório do morto Ai, ó O gajzinho Tô ouvindo alguém correr e não tem Ele tá fraco Não tomou café Ah, nesse escuro Essa mira aqui não serve pra nada Dá pra Lagada de ouro dá para mirar com a mira com uma mira e na outra mira que tá de lado ela funciona também mas com a mira eu atiro pior do que sem mirar é dá para te botar o rosto para o lado assim e usar a mira que está de lado é engraçado eu acho que é para ser feito para usar assim mesmo porque quando está do jeito certo eu não enxergo nada a não é porque é muito escuro deu para ver sim é muito escuro meu deus sai daqui feio aqui moço é como ela não sei aquelas que limitar né não sei que não estrela que eu já usava muito aqui no diabo assim dá que souza não tem não acho que tem também tem acho que é morning star que chama morning star é tem uma que gira também né senhora é boa hein tirar um print para mandar para o pessoal peraí e caba bala me protege aí que eu tô no menu do óculos os caras nem vão em ti só vão em mim cara eu fiquei parado no zumbi não veio o que deu não consegue bater o print eu bato aí de ti vai na luz ele abrir o menu é só apertar o óculos e segurar e gatilho pô no arlink acho que não funciona a aparecer deixa eu ver e deu certo foi deu aham eu tô no vd eu sou fanboy né essa é a parte boa do vd na minha opinião é ele é mais fácil é que o arlink ele anula o quest né e o vômito ele anula o quest aí o vd não anula e eu tô com eu tô morrendo que porra é essa tô cheio de sangue aí vou morrer com esses médicos tudo em mim não né mas como esse jogo me adora tem uma cá que se você quer ela e sobrando eu pego eu peguei e porra de onde saiu isso e o cara viva ainda velho é forte cara o rei você é forte vambora agora morreu agora pra onde vamos eu vou abrir o mapa aqui também que eu fiz uma galinhada aqui você quer oi é pra lá ó você ligou no estilo quero ver joga joga que eu quero bater será que acerta no ar acho que não né porra panelinha bem realista tá bom ela cai acho que não tem isso vai rebate quase nem sei se tem essa física no ar assim tem acho que tem sim mas ela é bugada de pegar só aí ó é pra cá mesmo que tem que ir acho que é é sim achei que tinha vindo aqui achei tem umas entradas doidas aqui as quebradas nossa agora que eu vi minhas armas estão tudo com laser vejo tá com lanterna a do peito tá com lanterna a doze eu acho que é a doze tá com lanterna oi passei só no laser é bem aqui já eu acho é nessa safe house aqui ó é nessa safe house aí tá mas aqui não foi onde a gente veio ah não tá fechada exatamente igual cara os caras os caras os caras eles são um grupo de quantos eles botaram lá de três ou duas pessoas duas pessoas nossa cara fizeram um milagre aqui pra duas pessoas é um trabalho incrível mano claro que é pô é melhor que muito jogo feito por empresa melhor prefiro isso aqui que o medalho de honra né então oi essa granada aqui do essa granada aqui do chão ela é de barulho tem espaço pra guardar aí não deixa eu ver tem tá aqui em cima se quiser tá ali em cima aqui na na no centro eu cara eu tenho quatro medkit e uma furadeira tá porra eu não morro é o médico é o mediku essa caixa aqui é pra estourar ou ela abre? ah acho que é pra abrir lá vai ter o código que precisa deixa eu ver não abre furadeira será? nossa porra tem uma coisa aqui ó não não o que que nós tem que fazer aqui? bala tá barata? o objetivo é... é pra ser aqui mesmo caixa preta né? blindado essa ai ai carai ih minha arma sumiu ah caiu aonde? ah tá lá ó meu deus voa será que não é pra pegar do nasal se levar? cada um de um lado? não sai pra fora sai pra fora sai pra fora que eu vou abrir essa caixa não vai nada cara meu deus não dá pra pegar do lado né? não dá? pega acho que não é ela cara acho que só tá chamando atenção não é não não é não mas eu não sei onde que tem que fazer aqui não o objetivo é bem aqui onde a gente tá cara ei 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 o bolt aqui ó rapaz que susto tem uma entradinha aqui do lado da casa também é talvez seja não tem nada aqui não pode ser nesses carros aqui também porque é nessa área aqui ah o grandão saindo lá ó ah é ali ó tem um botão vermelho pô e aí é o único jo... oxe tem alguém aí dentro? ah é uma prisão né aí ele manda a gente vazar e aí ele manda a gente vazar e aí ah vai ter que... quer ver? achei outra forma de entrar na prisão é peraí 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 tchau Who the fuck is that asshole now? Holy shit! But is anyone still alive in that fucking city? Fuck it. We gotta get in at all costs to get that code. I'm sure that's our man. Okay, calm down. I have an idea. There's a multi-level car park nearby. Try reaching a high level. From there, you should have a view of the building and the courtyard from above. Look for sniper positions prepared by the military. You'll find rifles and ammo. I'll mark the spot on the map. He mandou a gente subir em um lugar que vai ter mais sniper. Olha pra aí. No estacionamento. Tem algo diferente? Oh, que da hora. Só falta o chapeuzão. Do calboizão já? Red Dead Redemption. Eu acho que é aí do lado. Aí, a gente vai pegar e matar o cara lá de dentro, será? Com a sniper? É do lado ou do outro lado? É do outro lado da prisão. Tem que dar uma volta na prisão. Por aí? É, por aí dá. Se não chegar lá no final e tá interditado, igual esse jogo adora fazer? Aham. Oh drogas. Acabou a bola do pai. O negócio desse jogo é achar saída. Achem um método, achem um método. O bom de usar o laser é que não precisa nem levantar a arma. Atira a cola do peixe. Aham. 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 Ninguém vai morrer cara. Ninguém vai morrer. Fica tranquilo. Que nós vamos ficar bem vivos. A gente não conseguiu o mundo inteiro. Ah. Que safado. Ninguém vai morrer. Porque serve. Olha lá. O estacionamento é lá. Tem aqueles andares lá. A gente vai ter que subir. Ah. Tem que ser ali. Bota. Não parece ser um ângulo para ver nada lá dentro não. Ah. Ai. Alvoja. Começou cego. Ah. Tem um gaizinho lá. Deixa eu ver se eu pego a costa dele aqui. O estacionamento se tiver cheio de bicho ferrou. Aí. Peguei. Começou a largar o jogo, é só falar, é só falar e começou a travar, não, aí ó, já começou, droga, tava tão bem, tá, a gente tem que entrar aqui agora, por aqui ó, deu ruim aqui, hein. Ah, por que que tá travando agora? Tava indo tão bem, atrás de cima, atrás de cima, atrás de cima, tava indo tão bem, cara. Agora eu devia ter botado o Air Link. Tudo atrapalhado, meu Deus. Vamos, vamos, estabiliza o jogo. Deve ter uma rampa, né? Esses estacionamentos geralmente são rampas que vão subindo, subindo. Deve ser aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Não, aqui não tem nada, né? Eu nem vi, tu botou a bomba em cima do zumbi? É, joguei a... Não, joguei a galão de gasolina. Aqui a rampa. Nossa, bem na entrada, velho. Nem, mas não viu isso aqui como, velho? Acho que são três andares. Oh, grandão aí, ô, nem mim. Tem alguém correndo atrás de mim. É, arrepender do teu sonho. Nossa, Senhor. Nossa, tô ouvindo um monte de passos, velho. É, é, tem. Deve ser em cima. Cai. Olha lá, o cheiroso. Nossa, essa tua 12 tá poderosa, hein? Acho que melhoraram ela. Tá matando o grandão, vai estar rápido. Ou é porque a gente tá em dois só, né? É, deixa mais fácil. Antes a gente não tinha manha de jogar, morria pra caramba. Morrei não, velho. Passava trabalho, né? Eu tenho um paint aqui de longa data. Olha, tem mais cara aqui, se você quiser. Acho que eu vou pegar. Eu tô sem... Ah, eu tenho paint ainda dessa e tenho mais uma no peito. Meu, tá bem pra caramba. Eu pego ela. Agora é contigo. Tem que olhar no mapa qual é... Eu acho que aqui é nessa janela aberta. Tem uma caixa aqui, ó. Cadê eles, né? A sniper vai ser pequenininha assim? Não. Essa caixa não abre, não. Não, essa caixa aqui é de munição, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Tá travando, até não dá mais. Ui, ah, bugado. Jogo bugado. Amo e odeio ao mesmo tempo. Tem duas? É, mas eu não vou nem me arriscar. Tem que só uma? Não, tá aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Eu não vou nem me arriscar. É a minha arma essa aí. Ah, tá. Não, tá travando tanto que... Aqui que eu tenho que matar você aqui. Cuidado pra não matar errado, né? Matar o cara, sei lá. Não sei se é pra matar o cara que eu tava falando. Ou pra atirar no portão, sei lá, pra abrir alguma coisa assim. Eu não tô vendo nada aqui, não. Ah, eu tô vendo ali. Ah, tem mais sniper pra cá. Ah, e tomara que não tenha que ficar os dois matando. Porque tá travando pra cacete aqui. Jogo doido. Nossa, mas tá muito escuro, velho. Não dá pra ver nada. Pois é, eu usei a... A minha mira da minha... M4 também não enxerga nada, cara. Mas essa sniper aqui é punk, hein? Eu tinha que pegar também? Essa é a única forma de entrar lá. Eu posso hackar o network penitenciário e abrir as portas, mas ele vai cláxer eles de dentro. Não tem alternativa. Deixa eu ver onde tá o cara. Oh, mas o objetivo é aquela porta verde lá, né? É, mas o cara tá lá. É, eu não vou conseguir enxergar em nada. Nossa, uma baita de uma vida. Me deu os presos ali, velho. Que merda é aquela? Eu não consigo ver os presos ali. Queria ver o que tá acontecendo. Devia dar pra ajustar o zoom, né? Não dá. Não, vou tirar isso aqui. Deus me livre. É muito... É muito perto, né? Tá, agora eu tenho que ir lá. Ah, muito escuro. Ah, jogar fora essa... A gente matou o cara. Tá louco. Jogar fora. Não vou nem ficar nem com as balas. Não. Isso aí não compensa, não. Credo. Vai estar ruim de usar. É muito zoom, né? Meu Deus. Só pra fazer missão assim mesmo. Eu achei muito escuro, na verdade. É, mas também no jogo não tem nada de longe pra atirar, não. Matar zumbi do outro lado da cidade. Não, mas que trampo pra acertar um cara lá dentro da prisão. Meu Deus. Então... Não, e tipo assim, agora a porta vai abrir, né? A gente apertou aquela hora e só porque ele tava vivo a porta não abria. Qual que é o sentido? Não faz sentido nenhum. Aí quando ele morre a porta sabe que ela tem que abrir. Eu acho que ele tava pelo lado de dentro da porta, apertando o outro botão e não deixando abrir. Entendeu? Aí tu matou ele lá na porta. Ah, tá. Lembra que aquelas portas só... Só abre-se o outro botão, não sei o que. Tem uns esquemas aí. Não, mas ele tava bem longe. É, sei lá. Eu não vi ele, eu só vi a porta. Nossa, mas que trabalho longe pra caramba. Dá a volta toda. Por isso que é do outro lado, porque nas costas é dele, né? Eu tô correndo demais, já tá batendo o coração forte aqui. É, o coração começa a bater. Eu não sei se morre por coração batendo rápido. Pois é, dá pra ir por aqui? Acho que dá, né? É por aqui, é por aqui. Eita, tem que andar um pouquinho. Ah, tem uma roupa aqui, o jogo tá dizendo. Nossa, achei que ia falar outra coisa. Vamos lá. Mau Mau likes. O que você acha que eu ia falar? Não sei, cara. Pergunta pro Mau Mau aí. Você quer um sucrilhos? Prepara aqui pra... Zumbílios. Ó, tem outra Morning Star aqui. Olha aqui, olha aqui as roupinhas. É pro meu. Regatinha amarela pra combinar contigo. Porra, as roupas do jogo são amarelas? Aí. Hã? Ah, agora eu tô amarelinho. Se tu pegar depois, quando tu usar o meu boneco, tu fica também, será? O pior é que fica... Travou aí? Tô, aqui é um bicho. Nossa, deu um lag sinistro agora. Aham. Não. Ó, tem outra... Outra Morning Star aqui, tu viu? Vazio pra parada. É, então. Meu, se atirar nesse galão aqui dentro. Será que explode? Acho que nem explode. Vazio, né? Pode nada. Saudades de quando tudo que era vermelho explodir. É, cara. Porra. Verdade. Tem jogo que é apelão desse jeito. Aqueles Uncharted da vida, Max Payne. É pra cá? Acho que não é pro outro lado, não. É pro outro lado. Marco do céu, velho. Eu passo na frente. É pra dar mais emoção, cara. Ninguém vai morrer. Não tem como a gente morrer com tanto medkit. Leva só uma. Ó, dá pra abrir a mala desse carro aqui também, ó. Olha, tem uma M4. Ah, não. Não é uma M4. É aquela outra estranhona. As caras. Deixa eu pegar um pente dela. Nossa. Tá certo isso aqui? É estendido, ó. Será que tem mais bala? É estendido, é estendido. Não, mas o que vem na arma original é pequeno. É, se for, tá top, mas... Guarda no... É feio, hein? Guarda esse também, pô. Deixa eu ver. Eu não tenho espaço. Ah, eu posso jogar esse DM4 fora aqui, ó. Pega pra você. Eu não sei nem porque eu tô com ele. Olha. Ô, louco. Ó, que cagada. Ai, meu Deus. Olha, eu não consigo pegar o DM4. Eu acho que porque eu tô com uma arma na mão, sei lá, arma extra. Ai, esse jogo me ama, véi. Ai, focou, focou. Deixa aí. Eu não vou nem ficar perdendo muito tempo. Vamos lá. Se eu ficar aí tentando pegar a bala, eu sei que ele não vai deixar. É só quando ele quer. Ah, mansidão. Calma, total. Ixi, sai de perto. Tu tá com o desentupidor nas costas? Vamos ver se abre agora. Não, eu tô. Achei desentupidor. Não tem ninguém, né? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém, né? Quer ver que eu peguei essa merda e vai acabar, pago? É, é. Cheio de barra. Tá aí, não dá pra fechar, dá, né? Vamos ver. Vou até ligar o modo automático aqui. Não chama, hein? Pode. Não queremos mais zumbis aqui dentro. Já tem bastante. Ô, esse PCzão aqui, Giga. Tem um aí também, eu acho. Ô, viado, como é que passa aqui? Tem que abaixar? Tem que abaixar? Tu viu o PCzão da hora que tem ali dentro do coisa? Nossa Senhora, o Endoso 95 no negócio. Aquele ali é top. Aí abre e tem uma 3080. É. Aquele ali dá pra rodar, VR. Tem uma pistola aqui, ó. Ah, o que nós temos que fazer, hein? Tem que ir lá no escritório e pegar o código. Eu acho que tem que entrar ali, não é aqui pelo lado, não, acho. Deve ser lá na frente. Vamos lá, então. Ah, mas não sei se tinha lugar lá pra entrar. Deixa eu ver. Peraí, eu acho que... É aqui, Giga. Volta. Eu achando que tava mó longe usando o rádio, ele atrás de mim, me vendo. Porra, é furadeira lá, furadeira aqui. Ó os presos, velho. Ô, esse aí tava malhando, hein? Porra. Tava. Tudo fechado, meu Deus. Porra, joga. Nossa, abriu pra fora, deu bem na cara. Mas tem que procurar uns códigos, né? É. Deve ser nesse PCzão da hora que tá ligado aqui. Porra, tem energia, pô. Quer um pouquinho de água? Aí, ó. Aqui é o... Ah, deve tá aí o código. Não, não é aqui não. É pra nossa esquerda aqui, ó. Deve ser depois dessa porta. Quer ver que vai... É, não deve ser aqui não, hein? Aqui já sai pra rua, eu acho. Ah, não. Esquerda. Dá pra ir pra esquerda aqui, ó. Será que tem segundo andar? Pode ser ali também. É, não ia ser tão fácil, né, cara? Ô, eles fizeram legal essa prisão. É, não é, não é, não é, não é? Ó, mas não é aqui não, Léo. Aqui não vai ter código. Ah, mas às vezes tem que cruzar por aqui, né? Não sei se dá pra entrar em algum outro lugar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que era lá dentro mesmo. Certo que tinha alguma outra... É, lá pra dentro, eu acho. É, pois é. Mas é pra cá, né, na real. Mas... Mas não dá pra entrar aí, dá? Não. Não, era lá por dentro mesmo. Ela faz um L. Acho que nós temos que entrar aqui. No refeitório. Acho que é por aí. Dá-lhe bateria nessa fradeira. Aí abre pro lado. Faz todo sentido. Então, qual que é o sentido, velho? Fura a fechadura aí. Meu Deus do céu, mas me salve! Esse cara, eu acho que eles fizeram inspirado naquele do Prison Break. Meu Deus do céu, velho. Olha pra lá, pro lado tem um gorila do meu lado. Tu assistiu o Prison Break já? Não assisti, mano. Baita seriado. Um dos melhores. Cara é carecão, mas não é tão grande. Central de controle aqui, deve ser por aqui, ó. E aí, galera? Tudo sob controle? Caraca, tenho que curar a mira porque eu tô muito cego. Ô, Léo, mais um grandão. Tô indo aí. Não tranca a porta, cuidado. Tá, descarreguei dois pentes no outro grandão, velho. Ó, mais um... Um kit. Ah, dei boa. Ah, tá sobrando? Joga fora. Tinha época que não tinha nada. Pode jogar, né? É, mas o negócio é que nós estamos jogando em dois, né? Se tivesse em quatro, era um kit pra cada um. É. Pô, aqui tem mais um monte de armário, cara. Nossa, eu vou comer tudo no jogo. Eu saio comendo tudo as comidas que eu acho. Ah, é? O cara não usa o spray, mas come tudo. Não, o jogo tá bonzinho agora. Tomara que seja aqui que tenha que vir, porque senão a gente tá longe. Ih, não é não. Pior que não é. Tem que achar esse código meu. Não é pra cá. Reabilitação, a importância da atenção, baseado em Nathan Morris, personal studies. Dos pessoais. Você, jovem, reabilitação. Não, UF? Que que é UF? Não sei o que é UF. UF é jovem, né? Que estranho, hein, cara? O objetivo é pra cá, mas não tem porta. Como é que chega ali, né? Por lá. Como é que vai lá? Temos que descer. Vamos descer. Tem nada aqui? Nada, nada, nada? Tem que descer. É lá embaixo. Eles só quiseram mostrar a prisão bem feita que eles fizeram. Labirinto, né, né, prisão? Aqui, ó. Não passa o tiro, meu. É uma mentira, né? Furadeira de novo. Acabou a bala. Beleza. Olha os zumbi loiros aí, que horrível. Cara, não tem mais bala. Que droga. Ó, não acredito. Agora tá chegando a época de escassez. Banheirão. Nossa, olha o tamanho disso. Agora o objetivo. Acho que é lá no segundo andar da área da gente tava. Agora... Ah, de boa. Fica aí. Tá cheio de gente aqui fora. Não abre não. É na rua. Ó, o chuveiro. Chegamos no circo. Chuveiro. É em cima, é em cima. É um escritório que tinha lá em cima. Agora, onde é que sobe, né? Deve ser aqui. Deve. Vai furadeira que eu mato aqui. Ih, eu não mato não. Agora eu mato. Abriu. Não, aqui vai dar na rua também? Ou não? Meu Deus do céu. Fecha a porta. Joga e sai. Mas essa granada é de chamar atenção. Não é de explosão. Ela explode no final. Não explode? Não, ela tem um desenho de som nela. Vamos passar correndo. Será que é pra lá? Eu não sei se é pra lá não, cara. Acho que não é não, é ó. Eu acho que é, porque dá pra subir ali, ó. Ah, então. Então vamos, eles vão ficar no barulho. Nossa, mas pra depois pra voltar nós morre, né? Vamos subir, vamos subir. Tinha um radinho ali. É, tocando qual música? Aquela mesmo de sempre? A única que o jogo tem. Cara, acho que aqui são só celas. Vamos ver se é ali, ó. Tomara... Bloco C. Oh, oh. Meu Deus. Fecha aí, fecha aí. Espero que tenha bala. Ah, morreu rápido. Eu já vou trocar o paint, porque eu não quero passar trabalho. Deve ser aqui, certeza. Tem uma porta. Por que tem uma porta na cela? É, isso não é uma cela, isso não é uma cela, né? Não, eu fui fomeado. É macarrão, porra. Macarrão enlatado. Não dá pra fechar a porta, cara. Tô com medo. Será que tá lá? É pra esquerda aqui. Bu! Fusto, véi. Tá doido. Ei, bu! Meu desgraçado. Acho que pegou um tiro em mim. Toma um café aí pra você. Toma um café. É descafeinado? Não. Você não vai dormir à noite. Bu! O cara faz um... Dá um grito pra tomar um café, cara. Eu não consigo pegar os meus kits. Cara, tá me zoando. Eu não consigo mais pegar os kits. Caraca, não é aqui, véi. Caraca, não é aqui, véi. Caraca, não é aqui. Não. E aí como é que tá de arma? Tás com duas? Eu vou pegar então Ou mais uma missão completa